Para tudo que tem lançamento exclusivo na Lojas Colombo. Chegou o novo colchão Capesberg da inovadora linha Roll. Embalado a vácuo, fácil de transportar, prático de instalar e muito, mas muito confortável. E o melhor, só aqui na Lojas Colombo você encontra esse ofertaço em primeira mão, por um preço arrasador. O colchão Comfort Roll Capesberg é a escolha perfeita para você garantir as melhores noites de sono pelo melhor preço. Só R$ 1.299 à vista ou R$ 99,90 mensais. E com mais R$ 29,90 na parcelinha, você garante o conjunto cama box completo. Não perca essa oportunidade exclusiva. É pegar e levar. Lojas Colombo. Tudo que a vida tem de melhor. Tchau.